Eu passei, frum, ninguém me viu A puta tá jogando, a você tá no fuzil Playpost subir no morro é sempre um desafio E se quiser beck bolado, vai pra puta que pariu Porque eu tô no bailão, no peito cifrão Faz sinal de arminha, glock na minha mão Só bandido bom e o grave do som Vai começar a batalha Eu tô ligado na rima, cê não tá aguentando não Tá desenvolvendo, já acendeu o cigarro Pois sabe que tá tremendo, já tá nervoso Você que é nicotina, você tá ligado que cê não aguentar rima Eu vou mandando acelerado no freestyle improvisado E olha aqui no teu louco de cocaína Fazendo freestyle aqui, sabe que eu te mato, RDA Mano, agora tá rindo, mas pra você vai ser quem? Ou cê não entendeu o que eu falo? Mano, agora eu vou te matar Você tá tipo nessa blusa da Ocle E o DMC nunca vai chegar em porra de nenhum lugar Mas abre meu parceiro que eu faço freestyle, mano Cê vai vindo que agora eu mantenho minha constância Você quis até cigarro, cigarro Só que eu te mato com quatro pistas E necessita substâncias, então Aí cê vai vindo, meu mano, que eu faço freestyle E louco agora eu já vou juntar O beat vai encaixando com a caixa Cê vai vindo com compasso, compasso Aqui você não vai aguentar Tio, cê vai vindo, mano Cê vai vindo agora, agora eu vou ter que te implicar Você falou de caô, caô Cê conhece o som do Pablo Vittar Então, cê vai vindo, meu parceiro Só que agora a rima dispara Rima boa que agora eu trago Vai tudo voando na sua cara Cala sua boca aí, meu mano Cê só conhece rap do YouTube Cê falou de Pablo Vittar Vou te matar Não sou Gloria, mas você sente o groove Nesse freestyle agora eu te mostro Sou rude, mano Vou te matando, te arregaçando Provando com meu rap a atitude Sabe, meu parceiro Que eu faço freestyle E agora eu tô em cima da beat Só que você falou de grove Epic, GTA, te mato na grove street Então, cê vai vindo, meu parceiro Que agora eu vou ter que te matar no beat Cê vai vindo, meu parceiro freestyle Que é louco Cê vai vindo que na rima cê não dá palpite Cala sua boca que eu já tô te matando Mano, no freestyle cê não é bacana Ele fala grove, só que é o groove Cê aprendeu inglês lá com o Joel Santana Que eu tô ligando pra fazer louco Volta lá pra o Fisk Porque no freestyle, mano Eu tô ligado que você não aguenta mano Então, pra mim ganha pista Então, cala a boca, parceiro Que eu faço freestyle, meu parceiro Que eu faço freestyle, meu parceiro Que eu faço freestyle, meu parceiro Que você vai vindo que na rima você não é Doug Delma Você é falou de Joel Mas na verdade você é o Chimbinha Você também é irmão da Joel Matiu Quero que você se foda, mas não Eu tô meio travado Mas sabe que eu faço freestyle, meu parceiro Você vai vindo que agora eu faço cima do improvisado Não, cê não faz nada no improvisado Porque você é uma roubada Rima não repercutiu Fala de Joel, é uma Icalipse sutil Cê é tão feio que até a lua te traiu Trova toda aqui que ninguém gosta de você RW, cê sabe o que eu vou dizer No freestyle, cê tá no ferro Já tô arrombado, então eu te passo um WD Não, não há lua, meu traiu Só tá ligado, parceiro Que eu vou falar Cê sabe, parceiro, o que eu faço? Fala de Joel Matiu Cê sabe, maluco? Cê vai vendo agora eu interagir Sabe por que, meu parceiro? Agora eu vou falar a rima que não é ilesa Você falou de lua Librei do exaltação Calma que hoje eu vou virar a mesa Cê vira a mesa Com certeza que eu chego na rima que presta Mano, cê tá virando a mesa Só que aqui na samba, mano Você só estragou a festa Porra Deixa eu cair o bolo Você tá de mosca Aí, parceiro, cê não aguenta, parça Porque eu te prendo na rosca Sabe, meu parceiro, o que eu faço? Cê tá de louco Cê vai vendo que é samba em cima do instrumental Você tem que se tá até o samba Prepara que a festa hoje vai rolar no fundo de quintal Então cê vai vendo, meu parceiro Que eu faço agora que a rima era justão Já que vai ser no fundo de quintal Hoje no fundo de quintal Que vai acontecer essa dor de posição Faz barulho pra batalha Aí, então vamos lá Pela ordem de rima Quem gostou mais da rima do Andrade? Barulho pra quem gostou da rima do RW? Aí, família, o tanto que cês tão, mano Vamos votar com vontade Ó, todo mundo já almoçou com certeza, mano Cês não vieram aqui à toa Cês já até andaram Mó disposição, saí de casa Aí, então vamos lá Barulho pra quem gostou da rima do Andrade? Barulho pra quem gostou da rima do RW? Mãos com o Andrade Mão pra rima do RW? Demorou, Andrade 1 a 0 Terminou, recomeça E como diria o mestre crioulo Aí, garoto É da hora Parsa, o cigarro tá atrapalhando Pode far, pode far, pode far Pode far, pode far Aí, vem girar com a mão lá no alto Vou, 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 vou Vai fumar o prejado Mas nós queremos sangue O que vocês querem ver? Nós andamos de fusquinha Mas queriam o sangue O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Mas cê parça, cê sabe que você é dolo, cê sabe que agora é simpatifaria Sabe que agora é o fato, cê tá lhe louco, cê vai vendo que agora eu mando na sem pederastia Cê tá ligado meu parceiro, que agora é o fato, que é com alegria O mono até seu curioso, se for pra postar isso, a posta é ideologia Eu até errei a referência, mas eu quero que se foda, vai tomar no cu Cê vai vendo meu parceiro, que eu vou rimando em cima do beat daqui a noite até a sul Blá 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 blá, não entendi o que cê falou, mas tá tudo bem assim Mano, você é um arrombado, não improvisado, sua língua tá enrolada igual um mi Hoje o Nissin, sabe que eu causo seu fim, ei, cê não pega improvisação Vê se tô o exalta samba, eu sou pesado, tipo Arlindo, Crucifer e Clão, cuzão Cê não aguenta na improvisação, por isso que eu te mato aí na favela Truta tá de okla e no pé e na blusa, seu lugar não aqui é no Mandela Sabe meu parceiro, que agora é o fato, o louco, cê vai ver a rima não desova Cê quer falar da minha peita, sai da batalha e vai pro esquadrão da moda Então, cê vai vendo meu parceiro, agora que eu vou ter que te explicar Não, não, cala sua boca, não vou trabalhar no esquadrão da moda Eu já tô aqui, cê é pra falar de programa, hoje você roda, roda Tá ligado que você aqui, né? Foda, mano, que aqui no esquema Olha sua cara, você não se compara, tá até parecendo o porquinho da telecena Tipo uma bunda, meu mano, cê sabe que agora eu vou explicar pra tu Não é Jake T, meu mano, a sua rima é puro vulto E agora você vai vendo, parceiro, que agora rima Vou aqui em brasa, você não vai ganhar time Nem se você é ria, trabalhando na encruzilhada Calca sua boca aí, meu mano, que agora você tá fudido Tá mandando esse pistário todo iludido Comprou livro de decorada, lá pro perigo Aí, parceiro, você não vai ganhar comigo Nesse pistário agora cê tá iludido, tio Você tá tipo Drew e eu descendo tipo Drew Mas tá ligado, meu parceiro, que eu faço pistário louco Cê vai vendo que você só mata pote Você vem com rima do decorada, traz na faixinha Você deve ser o papadoc Então, cê vai vendo, meu parceiro, que eu faço pistário louco Aqui no momento, você traz até um sapadoc Dentro da sua mochila, porque você é um papadocumento Cala sua boca aí, meu mano Tá ligado que cê toma um capote Se o papo é triste, é infeliz Vou chamar a Rochelle pra te trazer um xarope Porra, porque você saiu derrotado Você tá ligado que não arruma nada Porra, mano, cê tomou dois a zero Só foi um saco de pancada Faz barulho pra batalha Então, vamos lá Pela ordem de rima, quem gostou mais da rima do RW? Barulho pra rima do Andrade Aí, Andrade, próxima fase Barulho pra rima do Andrade Ô, do RW aqui, ó 410 Barulho pra rima do Andrade